Música Falamos mais uma vez diretamente da redação da Rádio UFIS FM e Vitória Costa traz pra você os destaques do Jornal da UFIS desta quinta-feira. Pois é, Thalisson, projeto de psicologia orienta pais de crianças com necessidades especiais. Seminário de odontologia discute os desafios da saúde bucal no SUS. Estudo revela que adolescentes fumantes possuem maior gordura abdominal. E você sabia que hoje é um dia histórico pro Brasil? Pois é, há 524 anos foi assinado o Tratado de Tordesilhas. O Jornal da UFIS vai ao ar às 11 da manhã com reprise às 5 da tarde e às 10 da noite. Isso mesmo, Vitória. E para mais informações acesse radioufis.ufis.br Rádio UFIS FM. Música e informação em sintonia com você.